Antes de começar o vídeo, eu só quero falar pra vocês uma coisa, lançou, bro, camiseta Deve for Haters, bro, primeiro link da descrição, clica, garante já a sua, é apenas 50 reais e tem como você parcelar. Ai João, mas era um mercado livre, não é perigoso, nem nada. Gente, é super seguro, é só você clicar nesse link, pode colocar os dados, tudo direitinho, tá, que não tem erro, vai chegar aí na sua casa pra vocês as camisetas. Então ó, mostra, mano, é muito linda, juro, é tipo, é exclusiva, essa aqui tem poucas peças, então compra agora, entendeu, a camiseta Deve for Haters que eu quero ver todo mundo usando. Clica no primeiro link, garante já a sua primeira peça da Deve for Haters, bro, é nóis, tamo junto, fala pra todo mundo, compra a Maria. Compra todo mundo, gente, é nóis, gente, Deve for Haters, bro, primeiro link da descrição, compra, compra, compra. Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Mano, calma aí, calma aí, eu vou explicar pra vocês, porque eu tô assim nessa animação toda, eu tô nesse jeito todo, eu vou explicar pra vocês, calma aí, bro, calma aí, bro. Quem me acompanha lá no Instagram, e se você não me acompanha lá no Instagram, corre lá e me acompanha, que é arroba o Joãozinho, tá passando aqui na tela, eu tenho um contato mais direto com vocês. Mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô muito doente, mas tipo, muito doente mesmo, entendeu, já faz um bom tempo que eu tô doente e eu tô assim, entendeu, então eu não consigo estar 100% animado, porque eu tô muito doente. Com dor de cabeça, dor no peito, do garganta, tô tudo ruim, mano, é sério, eu tô muito, muito, muito doente, bro. Só que hoje é aniversário de quem? É aniversário da Maria Emerson, bro, a Maria tá fazendo 11 anos, gente, é sério, a Maria tá fazendo 11 anos. Na verdade, o aniversário da Maria é amanhã, só que amanhã a gente vai sair pra curtir o aniversário dela, a gente vai comer noutback, a gente vai fazer várias coisas. E eu falei pra ela, Maria, então vamos fazer uma festinha pra você um dia antes, entendeu? Então, tipo assim, o aniversário da Maria é amanhã, amanhã a gente vai sair pra curtir, pra fazer várias coisas, então a gente vai fazer uma festinha pra Maria hoje, bro. Então, tecnicamente, a Maria ainda não tem 11 anos, mas daqui a pouco vai dar meia-noite, quando der meia-noite a Maria já vai ter 11 anos, entendeu? Não me diga! Então é isso, a gente vai fazer uma festinha pra Maria hoje, bro. Primeiro pra fazer uma festinha a gente precisa de quê? Precisa de comida, né? Porque uma festinha sem comida não é uma festinha, né? Porque a gente gosta de comida, né? É verdade. Se a gente gosta de comida, então imagina a Maria, a Maria ama comida, então a gente vai ter que comprar comida. Então eu vou chamar a Maria agora e a gente vai no mercado pra gente fazer essa festinha aí, eu e a Maria, hein, então, bro. Pode vir alguém pra festa dela? Pode, sei lá, mas é que eu e a Maria, a gente mora longe dos nossos amigos youtubers, amigos aqui próximos, entendeu? A gente mora muito longe de todo mundo. Mas a gente pode chamar o pessoal, se não vir ninguém, vai comemorar a festa eu e a Maria, bro. Porque a gente é assim, irmão unido, tá ligado? E meu Deus do céu, além de comprar tudo isso, eu vou aproveitar pra comprar um pouco de remédio pra mim também. Nossa, que dor no peito, meu Deus do céu. Maria em São, comemorar a minha casa ali. Seu aniversário! Eu sei. Nossa, não é hoje, seu aniversário. Seu aniversário é amanhã, só que eu tô com uma surpresa pra você, Maria, se liga. Como seu aniversário é amanhã e hoje a gente tá aqui, a gente não tá fazendo nada, tipo, você tá aí mexendo em nada, fazendo nada com nada, eu tô aqui doente, fazendo nada com nada também. Eu falei, vou pegar a Maria e a gente vai no mercado e a gente vai comprar coisas pra fazer uma mini festinha pra você. A gente chama uns amigos aqui, chama uns amigos meus e vamos fazer uma mini festa. Se não vir ninguém, porque provavelmente não venha ninguém porque a gente mora muito longe, a gente comemora a festa e eu, você e minha mãe. Legal. Bem louco. Você tá fazendo isso só porque eu tô com bapho, você tá falando da lista? Não. Só porque eu tô com bapho, bro! Só porque eu tô doente, tô fazendo remédio. Você vai dirigindo? O quê? Cala. Boa. Vamos de pé. Você acha perigoso ir dirigindo? Não, imagina. Só também a gente morra. Gente, eu tô muito doente, vocês não estão entendendo, é sério, eu não consigo fazer nada, eu tomo remédio o dia inteiro, eu ando daqui até ali, eu já quero desmaiar já, parece que eu vou morrer. A gente vai agora lá no mercado, o que você acha que a gente precisa comprar? Um bolo, né, porque, né, bolo? Não sei. Maria, você é aniversário, salgadinho, né? Aniversário tem salgadinho, refrigerante. Não, tem salgadinho no nosso aniversário agora, eu não sabia. Mas aqui é o nosso aniversário diferenciado, a gente vai ter salgadinho assim, nosso aniversário. Então vamos no mercado, a gente vê tudo direitinho o que a gente vai comprar pra senhora de tamarão com as claras, bro. E lembre-se, não é aniversário dela, entendeu? A gente só tá fazendo uma festinha adiantada pra ela aqui hoje. Coloca o dente aqui, né? Aqui eu tô com bapho, um cacuá, seroso. Gente, é sério, eu tô com bapho, não é bapho de bapho pedido, sabe? É bapho de remédio, de tanto remédio que eu tô tomando. Eu faço assim, ó. Dá pra sentir o cheiro do remédio voltando na minha casa. Ó, toda festa de aniversário tem refrigerante, porque tem que ter refrigerante ou suco, né? Porque as pessoas precisam beber alguma coisa. Água tônica. O que você prefere? É seu aniversário, você escolhe. Água tônica. Água tônica? A gente acha água tônica ruim demais, bro. Mas vamos pegar um refrigerante mesmo assim? Porque eu acho que tem pão e frio, né? Então vai, Maria, pega lá uma coquinha pra gente, certo? Uma coisa que a gente foi burro. A gente tá fazendo compra pra uma festinha sem carrinho. Burrice. Mano, ferrou já, porque só a coca já pesa mais que tudo. Água tônica a gente só vai achar de lata, eu acho, Maria. E agora? Deixa, deixa. Vamos pegar uma individual pra você, porque já que só você toma água tônica, então vamos pegar só uma. Melhor ir lá fora pegar um carrinho, né? Eu vou lá. Meu, como é que esse mercado é muito perigoso, a qualquer momento a segurança pode chegar e pode prejudicar a gente, não deixar a gente gravar mais, a Maria foi lá correndo e eu vou continuar gravando pra vocês as coisas da festa. Como a Maria tá fazendo 11 anos, bro, nada mais, nada menos. Quase morre. Vamos pegar duas velinhas de um, né? 11 anos, ó, Maria. A Maria tá ficando velha, tadinha. A gente já tem refrigerante, a gente já tem as velas e agora falta o quê? Falta brigadeiro, porque festa precisa ter brigadeiro e também... Bolo, mano, a gente precisa de um bolo pra Sionita Marie Anderson, bro. Será que a gente ia achar bolo de festa aqui, mano, nesse mercado? Não sei não, hein? Tem bolo de festa ali sim, acabei de achar uns. Só não tá com a cara muito boa não, porque, né, é o que tem pra hoje, né, Marinha? Gente, tem vários tipos de bolos diferentes aqui de aniversário, entendeu? Maria, vamos escolher o seu bolo, tá? Você escolhe. Eu vou te ajudar, porque tem uns bolos que são bonitos, só que é os piores, né? Então vamos pensar em um que não seja feio, mas que seja mais gostoso do que bonito, pelo menos. Olha esse verde aqui, ó. Parece vômito, né? Vai, vamos escolher um. Quer ver um que eu achei bonitinho? Não sei por quê. Esse rosinha, ó. Ai, não achei nada bonito. Você achou feio esse rosa? Então vai, vamos olhar direitinho. Esse de chocolate, mas eu acho que esse de brigadeiro aí não é muito... É melhor você escolher o que você quer, né, Jackson? Não, não, eu tô sendo sincero, eu tô te ajudando, sabe por quê? Porque depois ele vai chegar e vai comer e vai falar, nossa, que bolo ruim, hein? Eu vou falar, é, que bolo ruim, né? Esse aqui tá um bolo até que bonito. Eu acho que esse é o melhor mesmo. Ah, gente, olha todos os bolos. O que a Maria escolheu foi esse aqui. Foi o que eu achei mais bonito também. Vamos levar ele, então? Vamos sim. Então pega ele aí, vai. Aí a Maria vai pegar o único bolo bonito, derruba e quebra tudo. Vamos levar um salgadinho? Vamos, vai, Maria. Olha o tanto salgadinho, escolhe. Vamos levar só um, né, porque vai seguir mais esse aqui com gente. Meu, a gente tá fazendo essa festa, essa festa, né, a festa é mais minha e da Maria só do que de todo mundo, porque ninguém vai, talvez. Fazer seu quê, né? É que a gente mora literalmente muito longe, mano, né, sério, não tem nenhum amigo meu que mora perto. A realidade é que eu não tenho amigos. É, a gente tá arrumando desculpa aqui pra vocês, só tem eu e a Maria e minha mãe na festa mesmo. Então, ó, vamos pegar um salgadinho só pra gente. Vamos pegar um Huffles, então. Ou você prefere um Doritos? É, melhor. Doritos? Mas vamos pegar um Doritos grande. Então vai, Maria, pega o Doritos aí pra gente, vai. Pega, Maria. Vai, Maria, você consegue. Pega, bro. Isso. Nossa, olha, olha. É tudo enganação isso aqui, hein, Doritos. Olha, tudo ar aqui, olha. Olha o saco de Doritos, seu tamanho já. Temos um bolo de chocolate pra Maria, água tônica da Maria, refrigerante, né, normal, e um super Doritos. O que mais que precisa pra festa, bro? Eu não sei não. Também não sei. Mãe, o que a gente precisa pra festa? Bexiga. Mas você acha que tem bexiga lá em casa? Tem. A vela, a vela não tem. Eu comprei vela já, de 11 anos. Imagina se eu encher uma bexiga. É, azul é mais bonito. Ou rosa. Hein, Maria? Prefere azul? Então vamos deixar o azulzinho aí também. O que você acha, mãe, que falta mais pra essa super... Convidados, o pó. Ah, é, faltam convidados. Que não tem. Vai chorar? Calma aí, deixa eu te falar. Você acha que tem bexiga lá em casa? Tem, bexiga tem. Então tá bom, vamos pra casa já. Uma coisa que a gente não comprou, brigadeiro. Ah, eu acho bem melhor um potinho de negócio lá. O que? De maltinho do que brigadeiro. Brigadeiro é ruim, gente. Mas é festa, Maria. Gente, brigadeiro de festa aqui, sabe aqueles enroladinhos? Não, não. Tem uns que é bom. Mas tem uns que é muito ruim. E o não é essa, meu irmão? Boa tarde. Mulher doida. A gente não achou aqueles brigadeiros prontos, sabe? Que vendem já pronto pra gente já fazer a festa direto. A gente não quer ter preocupação com nada. Então a gente tá indo embora agora. Vamos pagar, vamos pra casa, vamos chamar o pessoal. Vamos ver se vai alguém. O que você acha? Você sabe que a gente não fez hoje? O Dev Parts Up. É mesmo. É que eu tô muito doente, entendeu? A gente tá inabilitado pro Dev Parts Up. 1, 2, 3 e... Dev Parts Up. E outra coisa, se você não comprou sua camisa, vai no primeiro link da descrição e já compra a sua camisa. Não esquece, hein? Clica lá e compra. Apenas 50 reais e dá pra você parcelar também a camiseta. E não esquece disso, bro. Compra a camiseta Dev Parts Up. Agora vamos pra casa e vamos fazer a festa da Senhora Mariense. Maria, não sei se seu bolo é gostoso, mas cheira ele. O cheiro é de chocolate bom, né? Ó. Não é? Não tem cheiro de chocolate bom? E Maria, eu chamei o pessoal. Ninguém respondeu. O que você acha? Eu acho que eu vou cantar pra mim só. Eu vou estar aqui com você. E a Nilce aqui. Gente, como eu disse, bolo de aniversário assim, geralmente não é tão gostoso. Mas a Maria escolheu um que tá com um cheiro muito bom, mano. Sabe, não parece aquele chocolate ruim? Parece aquele chocolate gostoso. Tô molhando. Eu não coloquei a língua. Eu não coloquei a língua em nada. Eu só tô... Ó, a Maria já comendo chocolate ali, ó. Eu tô curioso. Eu quero comer o bolo agora. Eu nem tava com tanta vontade de comer o bolo, mas agora que eu quero comer assim. É mesmo, tá vendo? Ó como a gente é. A gente vai gravando o vídeo aqui, a gente não faz também, a gente não faz nada. A gente só sai comendo bolo, comendo as coisas tudo aqui, bro. Outra coisa que também aqui, ó. Pra gente comemorar a festa, ó. E aí é meu hoje, meu. É pra nossa festa. Eu vou querer... Isso é meu. Deixa eu... Chocolate branco e outra de quê, Maria? Não, é da minha. Ah, não. Pode, bom, né? Minha mãe tá com as bexigas aqui já. Vamos encher as bexigas agora. Neuza, enche uma branca e uma rosa, entendeu? Que é pra dar um contraste legal. O que é isso? Feça da Maria. O aniversário dela é só amanhã, mas a gente tá comemorando hoje já uma... Uma mini festa. Ó, minha mãe tá aí faz dois dias, não é? Eita. Meu Deus do céu, deu errado. Deu errado isso aí, mano. Mãe, você vai ficar duas horas aí pra encher uma bexiga. Eu tô... Põe a boca aqui, mas... Se eu assoprar isso aí, eu morro. Enche alguma só. Só pra pelo menos ter umas bexigas na festa da Maria, Tadinha. Uma hora depois. Ó, estamos aqui. A festa da Maria. Tem um salgadinho grandão dos grandes. Tem um bolo. Que a gente não sabe se tá gostoso ainda, mas a gente vai comer já já. Tem algumas bexigas, porque tá todo mundo doente. Ninguém consegue encher bexiga. Eu não consigo, a Maria não consegue. Tá todo mundo ruim da bexiga. Tem um refrigerante. E cadê sua água tônica, Maria? Que a gente comprou. Você já tomou? Meu! Nem começou nada, Maria. Nem comeu o bolo. Já tomou água tônica dela. Temos nossos pratinhos de festa. Hoje vai ser uma festa doida aqui, hein, mãe? Pelo jeito. Eu, você e a Maria, ó. Hoje o pancadão vai rolar solto aqui, bro. Cadê os convidados? Acho que... Você quer mais quem? Olha os convidados aqui, ó. Nós três. Tem gente aqui, mais de mil? Já tá lotado. A gente não pode ficar dividindo nossa comida, não. Não tá fácil, a vida. Como a gente não tem isqueiro, a gente vai acender a vela. Não, não. Acende a vela. Não, acende a que tá boa. Aí você vem assim, ó. Com a vela pegando fogo. E você acende a outra... Tem que apagar a luz, mãe. Vai lá apagar a luz, meu Deus. Ai, eu não vou conseguir pôr. Vem, Maria. Parabéns pra você. Vai! Canta, mãe. Tô bom, hein. Tá aqui. E o que, Maria? Eu tô morrendo. Parabéns pra você. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Entra, parada? Tadá. E pra Maria nada. Tudo. É chique, chique, chique. É hora. É hora. É hora. Assobra a vela, Maria. Eita, não apagou. Nossa, senhora. Nossa, gente. Eu nunca cantei um parabéns tão difícil na minha vida. Que eu cantava, pulava e dava vontade de desmaiar. Tão dor que eu tô de cabeça. A Maria nem tá fazendo nada. Ela só come. Ela canta parabéns comendo. Não sei o que, não sei o que comendo. Não sei o que, não sei o que comendo. Comendo, comendo. Vamos comer o bolo? Porque eu tô curioso pra comer esse bolo. Ó, agora você deve fazer o pedido. Corta o pedaço de bolo. E corta um pedaço de bolo certinho. Pra mim, pra dona Nilza. E a gente vai experimentar o bolo agora, gente. Porque eu não sei se esse bolo é bom. A gente não comeu ainda. Eu e a Maria, a gente só comeu a casquinha. E parecia ser bom. Agora vamos experimentar o bolo em si mesmo. Pra ver se esse bolo valeu a pena ou não, bro. Nossa senhora, Maria. Deixa eu ver. Maria, você cortou o bolo na diagonal. Na diagonal? Você não gosta de nada. Cara, você só cortou só. E é isso mesmo. Eu queria me entregar o bolo com a pessoa mais chata. Mais legal. É eu. Ah, então tá certo. Então tá certo. É bom esse bolo, Maria, ou não? Gostou. É gostoso mesmo ou é tipo... É bom. É bom? Ah, por ser bolo de mercado, vamos experimentar esse bolo aí agora. Vamos comer. E olha a Maria que planta isso. É, Maria, você é aniversariante. Você é aniversariante, bro. Então é isso, gente. Tô aqui. Vou comer o bolo. Não é bom? Não, mentira. Não achei muito bom, não. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tomar um bolinho agora. Dá tchau, Maria. Dab, bro. E as pessoas que vieram na minha festa? Lotô. Nem cabe todo mundo na minha festa. Tem tantos fantasmas aqui. Né? Tem tantos fantasmas. Tamo junto, gente. É mais velho. Falou. Tchau, bro. 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 Tchau, bro.